O que é que não gostes no futebol? Pumba, está feito. Queres mudar as notícias? Vou dar as notícias. Os prémios BAFTA já foram entregues e temos a listinha bonita para partilhar com vocês. A listinha é essa que pode dar umas luzes de quem é que podem ser os vencedores dos Oscars. O prémio do melhor filme foi entregue a 12 anos escravo e... Chewetel Ejiofor, esse senhor, desse mesmo filme, levou o prémio do melhor ator. O de melhor atriz foi para Cate Blanchett, em Blue Jasmine. Melhor ator e atriz secundários para Awesome, Jennifer Lawrence, em American Hustle e Barkhad Abdi, de Captain Phillips. Gravidade, aqui um dos favoritos do João, levou dois prémios, o de melhor filme britânico e melhor realizador para Alfonso Cuarón. É melhor filme britânico? Não sabia que tinha sido... Porque é uma co-produção, por isso dá para estar na lista, dá para ganhar um prémio. Estás a ver como é que isso funciona. Melhor filme de animação seguiu para as mãos de Frozen. Não, ninguém ficou muito chocado. E melhor guião original foi para American Hustle e melhor guião adaptado para Filomena. Nós não sabemos como é que vão correr os Oscars, mas deve ser qualquer coisa parecida com este espaço. Este é um dos que mais decide aquilo que vão ser os Oscars também. Os Oscars vêm, a Maria já falou disto, é já no dia 2 de Março. E para quem não viu alguns dos filmes nomeados, estes miúdos de 6 anos vieram dar uma ajudinha. Viram o Captain Phillips? Então fiquem com o resumo. I'm a Pirate. My name is Captain Phillips and this is my boat. Give me your boat. No. Give me your boat. No. Get me this boat. No, this is my boat forever. Give me your boat. Estes boas são os melhores. A metralhadora é maior do que ele. Give me your boat. Entretanto, O Lobo de Wall Street foi um dos filmes mais vistos por cá e pelo mundo inteiro. E de certeza que se lembram da cena do DiCaprio e o Matthew McConaughey em que eles batiam no peito. Querem ver isso feito por putos de 6 anos? Tomem lá. Lembram-se que eles se juntaram a sua prioridade top priority in this shop to make us money. How do I do that? Drugs. You want to sing a song? Sure. Eu queria vê-lo a fazer o resto das cenas do filme. Eu gosto do que faz de DiCaprio. Esse é o bem loirinho, bem penteado. Entretanto, e para terminar, como a Maria disse, um dos meus favoritos deste corrido aos Oscars é o Gravidade. Mais um filme que está nomeado e mais um filme feito por putos de 6 anos. Vejam este resumo. Para quem não percebeu, tens de largar, Ioto. Porquê este filme é assim? É o que está descrito no guião. Olha, hoje é cinema e temos que vos dar esta novidade. Isto anda a correr o Twitter e o Facebook. Estas duas redes sociais têm estado completamente obcecadas pelo novo filme da Marvel que vem aí a caminho, The Guardians of the Galaxy. Depois do trailer ter tido a sua estreia mundial no programa de Jimmy Kimmel, teve mais de 88 mil mil sonhos no Twitter e Facebook nas 12 horas que se seguiram. O trailer no YouTube já ultrapassou em 24 horas as 5 milhões de visualizações. Ainda não há o trailer legendado, mas nós sabemos que por vocês é na boa. É na boa, não é? Claro que. Vale a pena ver. Tomem lá. Tomem lá. Tomem lá! E! Tomem lá! Tomem lá! Tomem lá! Who are you? Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Legendary Outlaw. Forget it. We arrested these five on Xandar. Check out the rap sheets. Drax, a.k.a. The Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in a search for vengeance. Gamora, soldier, assassin. Wanted on over a dozen counts of murder. Rocket. Wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. What the hell? Root. He's been traveling recently as Rocket's personal houseplant slash muscle. Peter Jason Quill. He's also known as Star-Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I-I didn't know how this machine worked. Hey, hey, hey. That's mine. You son of a... Hey! Take those headphones off, right now! They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing. That you're in love with me. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing. That you're in love with me.